Meu nome é Paulo Henrique, sou do curso de Engenharia Mecânica do quinto semestre. O tema abordado pelo nosso grupo foi estudos em materiais de solda. Nós iremos falar sobre ensaios e análises de materiais. Quinto semestre de Engenharia Mecânica. Nesse teste foram avaliadas a composição da microestrutura e das quantidades mecânicas da solda, utilizando metrôs diferentes. O níquel, o molimiliano e o manganês são bons elementos para compor esses vetrodos. Tem influência diretamente na microestrutura e nas propriedades mecânicas do metal depositado. Eu sou do curso de Engenharia Mecânica e os ensaios foram feitos a partir desse corpo de prova, onde foi feito um corte perpendicular ao centro e após isso, feito a união de ambas partes, com a solda, onde foi feito um teste de dureza Vickers sobre a solda e após o teste de tração.